Três dicas pra você que vem pra Curitiba, pra não pegar você desprevenido, pra você não passar sufoco aqui e até prejudicar a tua saúde e você parar do meio do caminho. Às vezes você vem pra cá com um objetivo, com a sua família, ter mais qualidade de vida, ter saúde, ter um equilíbrio. Então essas três dicas fundamentais pra que você mantenha esse equilíbrio de saúde. Primeiro é, cara, não se iluda. Curitiba, alimentação aqui é fundamental. Deixar de comer comidas principais, alimentação, refeições principais, não ficar comendo lanche, se alimentando de fast food e isso, deixando de comer comidas nutritivas que vai te sustentar, te dar energia pro dia a dia, seja, isso aí é uma ilusão. Isso vai agravando, prejudicando o seu sistema imune, tudo isso. Então investir em alimentação, sim, é fundamental aqui, pessoal. É a base de tudo. Outra dica é você praticar atividade física. Então manter ativo, atividade física é fundamental. Você trabalhar, sim, eu sei que é correria, eu tô aqui também, mas pelo menos eu mantenho 30 minutos no meu dia, me exercitando, caminhando, ou numa praça, no parque, o que seja, mas tire. Tire o momento de lazer pra você. Então isso é um equilíbrio. Agora, o terceiro e mais importante, pega a dica, é uma boa noite de sono. Porque se você não dormir, é só trabalhar, se você vem pra cá, vai pegar aí, trabalhando à noite, e chega durante o dia, quer emendar outro trabalho. Eu sei, eu não posso falar que cada um tem as suas condições, mas não adianta. Você vai se desgastar, não vai dormir, dormir pouco, isso vai baixar a sua imunidade, você vai ficar mais vulnerável pra doenças, gripes, resfriados, o que seja. E isso vai agravando, vai deixando você mais fraco. Então, ter uma boa noite de sono, esse descanso, junto com os outros dois fatores que eu falei, é fundamental, você tenha um equilíbrio, passe bem com a sua família, evolua aqui nessa cidade linda, e, cara, e cresça. Então pega a dica, Curitiba, lugares para família, obrigado por você ser inscrito no canal aí, obrigado por fazer parte desse projeto, dessa família. Nós somos uma família de verdade, eu, Bruna Medeiros, Bruninha, meu filho, Brian Lima, que tá com a gente sempre nos vídeos aí, tem a Julinha agora, né? Deixa eu atravessar aqui. Julinha que tá vindo agora em fevereiro. E, cara, e vocês? Vocês já fazem parte dessa família. Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Valeu!